Não comece com dancinha e nem musiquinha, não faça isso Se você quer começar a ensinar inglês pra criança Ai, gente, bem que eu sou professora, eu não sou cantora Eu sou a Tietchan Vanessa Bueno e você está no vídeo certo Se você quer saber rapidamente o que você precisa Pra começar a dar aulas de inglês para crianças Roda a vinheta Eu separei aqui uma colinha pra vocês Pra não me perder, porque senão eu ia ficar papiando aqui Como se estivesse tomando um café Tô até com a minha xícara aqui, ó Pra começar a ensinar inglês, eu preciso antes de te dar aqui Os pilares principais É que você não se bloqueie quanto o meu inglês não é bom Eu não tenho diploma, eu não tenho certificado Pra você começar a dar aulas de inglês, você simplesmente comece O que você precisa de uma criança pra ensinar E de algumas peisinhas aqui que eu vou colocar também aqui pra gente nesse vídeo, tá bom? Mas pare com esse negócio, porque quando eu comecei na educação bilíngue O que mais eu escutava O que eu mais escutava era Preciso de um certificado de Cambridge Eu preciso terminar a faculdade de letras ou pedagogia Não tem, não Não tem direito do meu morto Você só precisa começar de boa vontade Bate-se no peito, pausa aí o vídeo E você fala assim Eu vou começar do jeito que eu tô Que é melhor você começar agora sem estar pronta Do que você esperar estar pronta pra começar Nossa, gente, filosofei, né? Filosofei Filosofei O certo seria você ter um método pra seguir Ah, bonita, você tá querendo ver o teu peito Também Mas às vezes você fala assim Ah, tô um pouco segura Vou começar agora, entendeu? Vou te dar alguma coisa de degustação aqui pra vocês, tá? Mas, por que o método? Porque o método ele te dá uma sequência de conteúdos pra ensinar Você não fica ensinando de forma aleatória, beleza? E nem usando musiquinhas Ou dancinhas, né? Fica aí uma hora dando aula de dança pra criança E fica só na base da música De rotina De days of the week Whatever Não O método te dá uma sequência Mas vamos eliminar Um método E eu vou E depois se volta aqui Tá clica aqui pra conhecer o link da formação Mab E aí eu te falo um pouquinho melhor do método Mas caso contrário Você não queira ter um método Porque é um alto investimento Comece com um recurso pronto Gente, põe na cabeça Você quer começar algo novo? Faça um pequeno investimento Hoje, por exemplo, o material prêmio Que é esse que tá aparecendo pra vocês Ele custa R$297 Ele tem uma pancada de recursos visuais Isso aqui, ó Eu até separei alguns Tá vendo? São estes aqui Tenho todos aqui separados por área E tem vários ali atrás, ó A câmera dá uma focadinha ali atrás Perto dos meus livros ali, ó Tá? Tá vendo? Tabuleiros Tá tudo pronto Gente, eu tô pronto Por quê? Isso vai começar na base da brincadeira Essa aqui, por exemplo, que tá aqui, ó É a apostila que eu trabalho com as crianças Mas pra quem tá começando Só precisa de um pequeno investimento Em recursos visuais Não fica perdendo tempo procurando coisa na internet Na hora que você vê É igual rodar feed no Instagram Você já ficou duas horas lá procurando e buscando Pega um recurso visual Que está tudo num lugar Tudo compilado de várias áreas da língua inglesa Pra você poder utilizar Beleza? Então, pilar número um Começar a aula de inglês Nós precisamos de recursos prontos Esses recursos são recursos visuais Que atendem crianças de 3 a 10 anos Então, recursos prontos Não que você vai ter que imprimir tudo de uma vez Mas você tem lá uma pasta no teu computador Onde você vai trabalhar aí por áreas Tá? Por áreas Pilar número dois É o tempo Quanto tempo eu tenho que dar aulas de inglês? Crianças pequenas até 5 aninhos Eu aconselho 30 minutos de aulas de inglês Crianças maiores até 10 anos Eu aconselho 45 minutos a 50 minutos Muita atenção em horários que são uma hora e meia Vai dar aula particular Que a mãe pede duas horas, né? Ou você quebra aí o seu time em duas aulas em uma hora Com crianças pequenininhas Uma aula de inglês Ela tem que ter uma estrutura Que é o nosso próximo pilar Já explico Nós vamos montar uma aula Qual que é uma estrutura de uma aula De 30 minutos ou 50 minutos? Essa estrutura que tá aparecendo aqui pra vocês Estrutura re-nap Re de recall Qual ou rotina A gente começa lá os primeiros minutos 5 minutinhos 10 minutinhos Não pode passar disso Com uma revisão do que nós falamos na aula anterior Vou dar uma exemplo O N de new content Que é o seu pilar principal O A de apply A criança vai aplicar o que aprendeu no new content E o P de plus É aquele plus que você vai poder Colocar assim a musiquinha Colocar a dancinha Só que com intencionalidade Qual é a intenção de você colocar aquela música? Está conectado com o new content? Está conectado com algo que a criança precisa avançar na escola? Então tem aí uma intencionalidade Entendeu aqui a estrutura? Já monto pra vocês aqui uma aula Com esse recurso que eu tô aqui na minha mão Escolhi lá do material prêmio Lembra que é o primeiro pilar? Tem que ter um recurso pronto E agora o último pilar É o pilar do ambiente As pessoas têm aquela dificuldade De conseguir compreender aonde Que pode acontecer a aula É sempre interessante que você Se for aula particular Não tenha muito brinquedo Ou muitos objetos Que vão tirar a atenção da criança No contexto de sala de aula Se é o seu primeiro ano Como professora de inglês Tenha muita atenção De não ser só na lousa Ou ser só em você A protagonista As crianças precisam participar Deste momento também Caso contrário Fica aquela aula lá Super tradicional das antigas Ok Então agora pra gente finalizar Eu vou mostrar aqui pra vocês Isso aqui pra quem não sabe Tem vários vocábulos Não é por área Isso aqui é por habilidade No inglês nós temos Dentro desse método Que eu falei pra vocês Nós temos a habilidade de listening Que é uma habilidade de rima E aqui são imagens reais Como vocês estão vendo Tá vendo? Mouse Money Cat Kitten Wizard Lizard E por aí vai Eu já separei aqui Duas imagens que a criança A criança precisa dar Match No som Final Então a criança Ela precisa rimar Agora volta lá Pra nossa estrutura Pensa Você precisa do recurso E de uma estrutura Acabou Eu não tenho um método Porque se fosse um método Eu ia te explicar Onde que entraria isso daqui Dentro de um método Mas tudo bem Você já pode começar aqui Com os seus recursos Pra te dar um pilar E já dar aí A sua primeira aula de inglês Eu tenho aqui A minha habilidade Que eu vou ensinar rima Pra criança O meu re Pode ser de rotina Ou seja Lembra que eu falei Que são cinco minutinhos Eu posso começar aqui com ela Fazendo o calendário O meu re Ou Se é a minha segunda aula Com ela Eu retomo a aula anterior Papum Coisa rápida Tá O L de new content Eu vou apresentar pra ela O que são palavras que rimam Eu posso colocar uma música Eu posso levar pra ela Esse entendimento Olha, tá vendo? O som do final Ele parece Ele termina igual Tá Pode levar pro português Por exemplo Vanessa travessa Maria bacia Tá bom? Beleza? E aí eu vou levar pra criança Esse entendimento Papum New content Ensinei o new content Agora eu vou pro apply A gente pode ir pro game Usa esse game Coloca tudo virado pra baixo A criança precisa dar match Encontrando palavras Beleza? O meu plus Que é o momento final Eu posso botar uma música de rima Uma música de rima Por exemplo Que dá pra criança fazer Freeze Pras palavras que rimam E continua dançando Pras palavras que não rimam em inglês Ou o meu plus também Ele pode ser de Fazer uma competição Pra construir frases em inglês Utilizando estas novas palavras Vovã Mas o meu aluno Não sabe muito inglês Não tem repertório Tudo bem Use o português E você ajuda a modelar A criança a falar em inglês Então por exemplo A palavra dog Ela pode falar Eu tenho um cachorro I have a dog Repeat with me I have a dog E por aí vai Ela pode contextualizar Estas novas palavras aqui Numa frase em inglês Ok? Gostou? Entendeu? O que você precisa Pra começar a dar As suas primeiras aulas Não fica pensando em muita coisa Ai eu preciso Nós construímos aqui Recapitulando Quatro pilares Tenha aí um material pronto Tenha aí uma sequência da aula No caso aqui A sequência renapp Tenha em mente Que você vai precisar De um ambiente Que não tenha muita distração E o seu tempo de aula De início Trinta minutos Até quarenta e cinco Cinquenta minutos Gostou? Já deixa seu like Se inscreva aqui no canal Toda quarta-feira Tem vídeo novo Um beijo E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri